Vamos a água pros potro Tá cheio esse sujo, Gustavo Correndo a água fora É depois dele, tá gravando agora Já faço aí Tá cheio, Gustavo Ô, secretária Que lindo, secretária Ai, eu sinto emocionada, secretária Olha o Lux comendo Ah, eu nem É o caju Que nojo Porco Porquinho Meu Deus Camisa, branca, lança, colorado E umas voltas novas Calças de risco Tu não vai lançar Quer lançar? Apertura, apertura, apertura Ô, minha, eu queria, né? Um, meu amor Tá cheio, meu amor Coisa, eu nem O cara canta, o cara toca Esse cara é muito bem Vamos em質 results Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Olha o cara no pandeiro. Doutor, vamos cá. Doutor, vamos cá. Doutor, vamos cá. Aê! 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 E aí E aí Última volta, secretário. Secretário. O último armado da Copa Parada. Inicia duas a duas. Senhora secretário, senhora secretário. Aê, meu guri! Eu recebo! Eu recebo! Essa parte é que eu digo. Acabou já. Vocês entregam, botam as coisas e entra cá. Vou tirar a foto. Vamos só pôr aqui enquanto o Arthur, o campeão. Vai para a foto, vai para a foto. Vem para a foto. Aê! Vai ali, vai ali para a foto. Olha aí, Arthur! Parabéns, cara! Obrigada! Olha o teu depoimento aí. Como é que foi essa laçada? Ah, foi bom! Acertou tudo? Acertou tudo. Quantas armadas tu botou? Cinco. Hoje, né? E das outras etapas, quantas que ficou na sua armada? Na primeira, acho que eu botei quatro. Na segunda, eu botei... As três. Essa é uma mistura. Parabéns, meu guri! Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Agora você tá bem. Tá bem. Tá aí, secretário? Quanto é o depoimento, secretário? Graças a Deus. E agradecer a Milena que me ensina. Ai, secretário! Deixa eu posso com isso. Não desgruda. Não desgruda. Agora vamos treinar na vaga parada. Opa! Ô, secretário! Mas se tu não faz assim, não há saber quando tá. Tô fazendo essa balata, né? O que tá ali atrás do boi ali? Mas eu nem laçei no boi? Eu laçei hoje. Hoje. Secretário! Vamos, vai! Olá, olá! Vamos lá, pai! Vai aparecer no canal da Milena Rodrigues. É, esse é o meu pai. É, o teu pai, né? Diferente de ti. Ai, tu caga. Mas não combinou com ele. Não combinou com ele. Não combinou com ele? Ah, sim. Vamos lá. Vai tirar o chapéu. Vai, secretário! Pode, pode. Ele vai ser o primeiro a levantar. Aê! Olha lá! Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou me despedindo por aqui. Tô indo pra casa agora. A Raia e o secretário estão levando os cavalos. E vou lá ver o meu cachorrinho, o meu bingo. Cuidado dos bichos. Tem que tratar. Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau!